Oi gente, de volta! Hoje a gente vai perder a cabeça de verdade, porque hoje eu vou fazer com você um mousse triplo. Existem pessoas que gostam de mousse de chocolate, outras de morango e ainda alguns que gostam de mousse de pôr. E aqui, para agradar gregos e troianos, vamos fazer os três de uma só vez. Quer aprender? Então vem para cá, mousse triplo. E aí, você sabe fazer? Unte apenas com óleo uma forma redonda de buraco no meio com 20 centímetros de diâmetro e 10 centímetros de altura. Vamos começar aqui fazendo mousse de chocolate. Em uma panela, misture 100 gramas de chocolate meio amargo, uma barra, uma colher de sopa de açúcar, uma pitada de sal, uma colher de sopa de chocolate em pó, uma colher de sopa de leite em pó, uma colher de sopa de amido de milho maisena e misture isso tudo completamente. Continue acrescentando uma xícara de chá de leite, meia lata de leite convençado, meia lata de creme de leite sem o soro e deixe levantar a fervura em fogo baixo e mexendo sempre para não grudar no fundo. Após ferver, acrescente uma gelatina sem sabor 12 gramas hidratada em uma xícara de café de água quente. Misture até que você tenha certeza de que está tudo muito bem misturado. Coloque o mousse de chocolate ainda quente na forma untada com óleo e leve à geladeira até que esteja bem firme. O mousse de morango é fácil, é só você bater no liquidificador meia lata de leite condensado, meia lata de creme de leite sem o soro, uma colher de sopa de açúcar, uma pitada de sal e uma caixinha de morangos picados, 200 gramas. Com o liquidificador ainda ligado e na velocidade 1, acrescente uma gelatina sabor morango e uma gelatina sem sabor, hidratadas juntas em uma xícara de café de água quente. Bata tudo isso por um minuto e coloque por cima da camada de chocolate na forma. Leve à geladeira até que fique bem firme. E por fim, o mousse de coco. Misture em uma panela meia lata de leite condensado, meia lata de creme de leite sem o soro, duas colheres de sopa de açúcar, uma pitada de sal, uma colher de sopa de leite em pó, uma colher de sopa de amido de milho maisena. Continue acrescentando uma xícara de café de leite, um vidro de leite de coco 200 ml e 100 gramas de coco ralado em flocos. E em fogo baixo, deixe levantar a fervura e deixe cozinhar por exatamente 2 minutos, mexendo sempre para não grudar no fundo. Acrescente agora uma gelatina sem sabor 12 gramas, hidratada em uma xícara de café de água quente. Misture até ter a certeza de que tudo está tudo muito bem misturado. Deixe esfriar em temperatura ambiente e coloque por cima do mousse de morangos. Leve à geladeira até ficar completamente firme. Música 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 Música